Ei, comando Alves Rubro, favela vida louca, os maluco é correria e a paciência é pouca Quem diz acreditar, procurar com os a favor, logo vai achar o que você procurou Testou a minha fé, odeio do Minagare, quem quis me humilhar, o resultado você sabe Comando Alves Rubro, tem uns garotão doideiro e se acertar no cara errado, vai virar gafão Igual tô em casa, reconheço os mano, abraço a minha rapa De São Miguel dos Campos, se pá 16 anos, a torcida que eu amo Orgulho de vestir as peças da comando, iluminando o interior, alegria aos torcedor CRB regateando, onde o galo for ou vou, olha o gol, meu presente, pras mina, pros mano Comando Alves Rubro, parabéns 16 anos, você vem representando nossa realidade Zumbi Alagoas, terra da liberdade, quem manda na cidade, comando é um choque Mil votos pelo galo, CRB até a morte, não conto com a sorte, prefiro assim Eu correndo por vocês, vocês correndo por mim, quem sonha com meu fim Tô firmão com a minha rapa, quem tem com quem pagar, então não me deve nada Torcedor do CRB, orgulho alagoando, parabéns pra você Cê vê, 16 anos, desde 93, pode conferir, comando Alves Rubro, representa a Duzupi Torcedor do CRB, orgulho alagoando, parabéns pra nós, família comando Em prol da resistência pela cultura daqui, comando vermelho, representa a Duzupi Parabéns pra cê veio, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida O galo é nossa sina, a todo momento, vamos botar as faixas, afinar os instrumentos Pilantra eu só lamento, bem longe colinão, ninguém segura nós, ninguém controla a multidão Velha guarda na missão, das antigas, muita broca, cê vê, 16 anos, a caminhada é longa Respeito na quebrada, liberdade pros irmãos, terceiro peco, clima bom Hélio, Joaquim, Leão, é só disposição, atitude é nossa herança Família comando, faz a festa pras crianças Distribui camisa, brinquedo eu sempre quis, pelo menos por um dia, ver o escuro e feliz A favela progredindo, com NSC, os moleque na escola é assim que tem que ser Torcedor do CRB, orgulho alagoando, parabéns pra você Cê vê, 16 anos, desde 93, pode conferir, comando Alves Rubro, representa a Duzupi Torcedor do CRB, orgulho alagoando, parabéns pra nós, família comando Em prol da resistência, pela cultura daqui, comando, vermelho, representa a Duzupi Lealdade até a morte, a nossa fé é forte, o CRB precisa dessa torcida enorme Todos concorrente, cantando pro galo, e quem fica parado, vai levar um talegado Vacilo é cobrado, os nervos estressados, não entendo bagulho, então fique calado Tá todo comandado, não pode ter falha, torcida maluca, com galo da praia Respeita a nossa área, escuta a nossa voz, parabéns pra C.V., parabéns pra nós, sem misera Quebra aí, comemorar, sem paulistia, asbreja, o vinho, champóia, a coisinha Amanhã pega no trampo, que nada ao virrubro, hoje é festa da comando Vistas pro do mundo, tricô é todo nosso, não tem pra ninguém não 16 anos, parabéns pra todos, pavilhão Torcedor do CRB, orgulho alagoando, parabéns pra você C.V., 16 anos, desde 93, pode conferir, comando ao virrubro, representa do Zupão Torcedor do CRB, orgulho alagoando, parabéns pra nós, fome da comando Em prol da resistência pela cultura daqui, comando vermelho, representa do Zupão O galo não ataca, chance dentro da área, temperatura mil, mas a comando não para Honrado ao seu estado, Alagoas, Nordeste, Brasil, futebol, do skate, do rap Curtiu o som na sede, dá o rolo, é suave, firmado, é logar, forma coletividade Ela quer ficar à vontade, parabéns pra gente, que nem diz o Tiagão, comando faz a frente Aê Henrique, aê Amaral, aê Gaguinho, a família não se esqueceu de vocês não Fica aí na fé, irmão Então, aê Gio de São Miguel, Cássio e Vandedes, parabéns pra gente, parabéns pra comando 16 anos Comando faz a frente, comando faz a frente Comando faz a frente, comando faz a frente